Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Marcelo Paraguá. Hoje você vai acompanhar mais um passo a passo de maquiagem aqui. Me foi pedido no último vídeo de maquiagem, se você não assistiu, vou deixar ele linkado aqui nos cards que aparecem aqui em cima. Pra fazer uma maquiagem simples, ao mesmo tempo sofisticada, mais glam, deveria ser para loiras. Então eu chamei a minha amiga Bruna aqui em casa pra gente fazer, porque ela é loira, tem olhos azuis, então já faz um look todo completo, tá bom? Espero que vocês gostem muito, se vocês gostarem não deixem de dar um joinha nesse vídeo, porque é muito importante pra ajudar na divulgação. Também não deixe de se inscrever aqui no canal, chama suas amigas, seus amigos, divulga essa maquiagem pros seus amigos maquiadores, suas amigas maquiadoras, fotógrafos, pra eles terem ideia também, pra fazerem nos looks deles, tá bom? Espero que gostem, um beijão, confere o vídeo, tchau! Vamos começar com a limpeza da pele, assim como no outro vídeo eu vou deixar os produtos todos linkados abaixo, esse aqui é um tônico de uma marca chamada Onicelar, eu faço a limpeza da pele e depois eu começo com a parte de hidratação. A Bruna tem uma pele oleosa, então eu vou usar um hidratante à base de água, e depois eu vou usar um hidratante um pouquinho mais forte pra peles oleosas, mais abaixo da olheira, ok? Então eu espalho bem esse hidratante pra que a pele consiga absorver. O primeiro hidratante é da Neutrodina, o Drobushi, e esse é da Embryolisse. Também a gente hidratou com um balme qualquer, os lábios da Bruna. Após a aplicação dos hidratantes, eu aplico o primer abaixo dos olhos, mais centrado nessa área até, então abaixo dos olhos, na nariz, na testa e na área do queixo. Eu fiz uma mistura de duas bases na cor 11 Vanilla da L'Oreal e Ivory da Maybelline. Eu achei que a cobertura foi bem ok, a base ficou bem pesada. O tom de pele da Bruna, ele é um pouquinho mais amarelado, então casou bem essa misturinha pra que chegasse certinho ao tom dela. Mas, como vocês sabem, é bom sempre você esfumar bem a base, então eu trago ela um pouquinho assim no pescoço pra que não fique nenhuma demarcação entre o queixo e a parte... entre o queixo e o pescoço. Pra fazer a parte de iluminação, eu usei o corretivo C3 da Makeup Revolution, e pra fazer a área do contorno, eu usei o corretivo C3 da Ruby Rose. Então eu deixei o corretivo mais claro secar mais enquanto eu fazia a parte do contorno. E aqui, no vídeo não dá pra ver mais na foto um pouquinho, mas eu deixei muito escuro a testa dessa vez. Eu não esfumei muito bem a área clara e aí ficou um pouquinho manchado, mas eu percebi, talvez vocês não tenham percebido. Mas acontece, né? Então é sempre bom fazer uma revisão completa de tudo, fazer todo esfumado, pra que você não deixe o seu modelo ir nenhuma marcação. Pra reforçar o contorno, eu utilizei esse bronzer da Peugeot, ok? Então eu espalho onde eu já tinha feito o contorno em creme, ok? Ele tem um cheirinho de chocolate, eu não acredito muito, como eu já comentei, mas as pessoas sentem o cheiro de chocolate. Pra fazer a área dos olhos, eu já tinha selado a pele toda e eu comecei a aplicar um corretivo C3 também na pálpebra da Bruna. E aí pra fazer a base, eu utilizei um lápis em creme, em sombra da Avon. Então eu apliquei um pouquinho no pincel e fui esfumando na lateral. Então eu foquei mais esse esfumado na lateral e fui trazendo bem pouquinho pra área interna. Porque como eu disse, a intenção desse look era um look chique, porém ao mesmo tempo fácil. Depois eu peguei uma sombra da Primark, ou pode ser qualquer sombra cintilante, pra fazer uma base e eu apliquei praticamente na pálpebra toda, pra me ajudar a grudar os outros produtos. Após isso, eu peguei um lápis e comecei a esfumar bem da área, bem fininho, da metade do olho pra trás. Isso formou um canto mais esfumado e mais pretinho. Tá? Então eu apliquei um pouquinho da máscara, essa da Maybelline, que não é a prova d'água. Geralmente eu não tenho aplicado porque fica mais fácil de tirar. E apliquei uns cílios. Esses cílios você encontra em qualquer lojinha da China, no AliExpress, é só digitar cílios que é a primeira opção que eu comprei. De lápis pra sobrancelhas eu também tô utilizando um da Primark. Ele era bem baratinho e ele é nesse tom mais loiro. Blonde. Pra fazer a área inferior dos olhos, eu utilizei um corretivo número 89 da Inglot. E esfumei com a sombra 304 da Inglot também. Só que essa área, assim, eu tô mais, tô me desenvolvendo um pouquinho mais pra fazer bem certinho. Então nos próximos vídeos a gente vai ter resultados um pouquinho melhores. Pra fazer a área de iluminação eu misturei dois corretivos. Esse da Weibo. Ele tem dois tons, esse é mais dourado. Então você vê que combina mais dourado na pele dela. E depois eu coloquei um pouquinho do Soft Tintent. Pra fazer a boa que eu tô utilizando um lápis. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo na descrição. E depois eu utilizei um outro batom. Que eu também vou deixar o nome dele aqui na descrição. Então confere lá. E iluminei a área interna com a sombra ourado da Maybelline. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho